A estratégia utilizada pela defesa ainda é vista nos tribunais do Brasil afora e natural, é. Não é uma questão de estratégia, né? Estratégia quem tem técnico de futebol, estratégia quem tem estrategista de time de Fórmula 1, de equipe de Fórmula 1, né? Que bola uma estratégia. Não é uma estratégia. Ou você alega algo que está previsto na lei e prova que aquilo de fato aconteceu, ou você não alega. No direito penal não existe isso de vou elaborar uma... Não, parceiro. Ou está escrito ou não está escrito. Eu estou alegando que a situação se enquadra nesta lei, que já existe. Consegui provar? Consegui convencer? Absolveu. Não consegui? Condenou. Fim. Porém, porém, vem sendo associada a machismo, racismo, homofobia, enfim, atitude discriminatória em que a vítima se torna o quê? Culpada. Como isso sendo combatido pelo Brasil afora, porém, sem tirar de fato o fato que pode acontecer, que é o quê? O agir sobre forte emoção. Esse é um fato reconhecido pela justiça brasileira através de lei há muito tempo. Se não existe mais, se hoje a sociedade mudou a ponto de não cometer mais ações indevidas ou tomadas com decisões sob forte emoção a ponto de, se não fosse provocado de tal maneira assim, não agiria, então a gente tem que tirar isso da lei. Enquanto estiver na lei, tem direito de ser usado. Concorda comigo ou não? Então vamos discutir a lei? Não vamos discutir a tese do advogado? O advogado está dizendo que o cara agiu sob forte emoção. Assim, ele falar e ele provar é outros 500. Diogo está defendendo o cara que, pelo amor de Deus, se você achou isso, meu irmão, eu não vou nem perder meu tempo. Continue achando, pense isso, seja feliz, me critique. Eu não vou gastar a minha saliva com isso. Deixa eu conversar com o Silvano. Silvano Brito! Silvano Brito. Essa tese apontada pela defesa. Veja só o rolo em que eu estou me metendo, Silvano. Sabe por quê? Porque existe uma porcentagem, infelizmente, de pessoas que escutam metade de um comentário, escutam uma parte, daí elas ficam falando enquanto você continua falando, não escutam o restante do que você falou e acham que você só falou aquele trecho. E daí começam a te detonar. Então, eu estou usando aqui de um argumento em que estou me metendo numa fogueira, mas nós vamos abordar esse tema. Vamos lá. Agir sobre forte emoção não é excludente, não exclui o crime. ameniza a pena. Pelo jeito, foi isso que a defesa utilizou. Agir sobre forte emoção. O que diz hoje, o que dizem os juristas hoje sobre isso, ô Silvano? Sobre isso, Diogo, eu vou conversar com a professora Mariane Filmari, ela que é professora de Direito Processual Penal e também advogada criminalista. Doutora, o que os juristas falam a respeito desse tipo de tese em que a vítima, na verdade, o réu, ele é revitimizado, ele é colocado como agindo sobre forte emoção. Então, qual que é a visão dos juristas? Brito, primeiramente, boa tarde. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com a Tarobá. Bom, Brito, essa alegação da defesa, que se chama de tese de legítima defesa da honra, é uma tese utilizada há muito tempo, há muitos anos. Inclusive, temos um julgamento emblemático, histórico, paradigmático na história do Judiciário Brasileiro, que é da Ângela Diniz, no caso do Dock Street, que ela foi trazida como a causadora da sua própria morte. Então, é uma tese utilizada há muito tempo, mas é uma tese que foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal, em março de 2021, como é inconstitucional. Então, na DPF 779, o STF disse que é uma tese execrável, que é uma tese que não pode ser utilizada em julgamentos criminais, e que, caso a defesa levante isso, e principalmente em julgamentos perante o Tribunal do Júri, o plenário do júri pode ser anulado. Nesse caso, em que a defesa levantou esses argumentos, pediu a condenação, assumiu o crime, porém, pediu a condenação do réu pelo homicídio privilegiado, considerando que houve uma injusta provocação da vítima, talvez, por ter levantado essa tese no plenário, o Ministério Público não recorra porque conseguiu a condenação, porque foi possível condenar esse acusado há mais de 28 anos de prisão. Mas, se o Ministério Público, assim, quisesse, poderia recorrer ao Tribunal da utilização dessa tese da legítima defesa da honra, ao Tribunal de Justiça, que poderia anular esse julgamento e agendar outro julgamento em razão do que foi decidido na DPF 779, julgado pelo STF, em março de 2021, que considerou inconstitucional a tese da legítima defesa da honra. Mas não é uma tese nova, é uma tese utilizada há muito tempo, de colocar a mulher como a própria causadora da sua morte, da sua lesão corporal, da sua violação sexual, o que, evidentemente, é uma tese execrável e deveria ser extirpada do imaginário social e das teses jurídicas. Então, isso é equiparado ao crime de estupro, em que a vítima, muitas vezes, acaba sendo responsabilizada por ter sido estuprada pela roupa que ela estava usando, por exemplo? É, a tese de justificação é a mesma, tanto para crimes de estupro, quanto para crimes de homicídio, quanto para crimes de lesão corporal, ameaça, enfim. Como se a vítima, mulher, fosse causadora do próprio mal que lhe foi infligido, né? Como se a vítima fosse a culpada por ter morrido, por ter sido estuprada, por ter sido agredida, o que é absolutamente execrável, né? Nenhuma mulher deve, ou deve-se permitir que uma mulher seja estuprada, agredida, morta, em razão de frequentar determinados lugares, usar determinadas roupas, se comportar de determinada forma, isso é absolutamente execrável e precisa ser extirpado, já que é um comportamento, um pensamento absolutamente machista e patriarcal. Mas, temos também o outro lado, que é um aparente conflito entre a inconstitucionalidade da tese e o direito de defesa dos acusados. Evidentemente, todos aqueles acusados da prática de qualquer crime, por mais bárbaro que seja, têm o direito a ampla defesa, têm o direito de ser defendido. E, no plenário do júri, a gente tem uma defesa mais ampla ainda, que a gente chama de plenitude de defesa. Então, de acordo com o Código de Processo Penal, é possível que os advogados invoquem qualquer tipo de defesa, inclusive, essa é a chamada de legítima defesa da honra. O Diogo quer fazer uma pergunta? Pois não, Diogo? Ela não está com retorno, não. A doutora não está com retorno, né, Silvana? É muito difícil passar o retorno para ela. Boa, Silvana. Boa, garota. Esse é o cara. Passa o retorno para a doutora aí e divide o fone. Vou passar aqui o retorno. É, não. O Silvano tem a orelha limpinha. Não, o Silvano não está com Covid. Fez o teste novo, Diogo. Mas vou deixar o fone aqui com ela. Olá, doutora. Tudo bem? Tudo bem? Está me ouvindo, doutora? Tudo bem? Tem um pouquinho de delay. Então, quando a senhora me ouvir, eu já vou ter falado isso aos três segundos atrás. Tudo bom, Diogo. Estou te ouvindo. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Doutora, é o seguinte. Nós temos aqui duas situações, pelo que eu entendo. O direito de alegar, de adotar, de apresentar uma tese, ele me parece legítimo, pelo que a senhora mesma disse. Tanto é que a jurisprudência, ela muda. Ela muda ao longo dos anos justamente porque os advogados apresentam teses que até então não eram aprovadas. No entanto, tem nova interpretação. Agora, essa decisão da ação sobre forte emoção, ela também se aplica ao contrário, doutora? Isso é uma pergunta muito importante. Por que, senão, daqui a pouco a gente começa a jogar a balança muito para um lado e daí se equilibra? É o contrário. Acontece ao contrário, por exemplo, se a mulher mata o homem porque o homem, eu não estou falando desse caso concreto, pelo amor de Deus, nada, já foi condenado, eu não estou nem entrando nesse caso. A mulher mata o homem porque o homem ficou falando um monte de barbaridade sobre ela, disse que ela fez aquilo, fez aquilo outro e tal, 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 berrando, gritando. A mulher ficou aquela emoção alucinada e, pá, tomou uma atitude que acabou sendo enquadrada como um crime. Isso também serve para o homem ou só para a mulher? Olha, Diogo, eu entendo o que você disse. É uma tese possível de ser alegada da violenta emoção, né? Que possa justificar um homicídio privilegiado quando a mulher, enfim, mata ou tenta matar o homem. Mas a gente tem que entender, Diogo, que o feminicídio, a Lei Maria da Penha e esse entendimento específico do STF na DPF 779 foram... O entendimento e as leis foram criadas para proteger um grupo vulnerável, que é o grupo das mulheres, que historicamente é oprimido, enfim, por uma questão de cultura machista e cultura patriarcal. Então, faz sentido esse tipo de alegação de inconstitucionalidade e o que corrobora, inclusive, o feminicídio e a Lei Maria da Penha quando estamos dizendo, quando estamos falando de homicídios praticados por homens contra mulheres. Porque a gente está falando de um grupo vulnerável, um grupo oprimido ao longo do tempo e um grupo que precisa especialmente ser protegido ainda hoje. Eu concordo com a senhora. No entanto, há de se pensar também, né, doutora, que eu não sei, porque lógico, lógico, lógico. Se alguém chega para mim, por exemplo, um homem chega para mim e fala para mim, olha, eu tive relações, sei lá, com a tua filha, com a tua irmã, não sei o que lá, e começa a falar um monte de absurdo, berrando, gritando, vai, 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 até o cara explodir. Justifica ter matado? Não. A lei não exclui o crime pela forte emoção, mas ela atenua a pena. Ela atenua a pena. Então, é uma atenuante de pena. Não se trata de deixar o cara também, assim, pronto, não vai precisar pagar pena nenhuma, está livre, está solto, beleza, ficou emocionado, matou a mulher, parabéns, tchau, vai embora. Não é isso, né? Assim, agora, se for homem contra homem, por exemplo, daí vale. É isso que eu estou dizendo, entendeu, doutor? Eu não estou querendo aqui defender, pelo amor de Deus, machismo, muito pelo contrário, concordo contigo. É realmente um grupo que precisa, até que naturalmente a sociedade haja, ter ali uma certa diferença em relação às aplicações das leis e os entendimentos, tanto que isso está acontecendo, né? A lei não se aplica igual para o homem e para a mulher, nesse caso, o feminicídio está aí como mostra disso, tá? Mas, assim, é preciso ter um cuidado, né, doutora, ou não? O Diogo, se você me... Sim, não, se você me permite, inclusive, um adendo do que eu estava dizendo, não é que não existe legítima defesa da honra. A honra é um bem jurídico, penalmente protegido, e que pode ser defendido por meio da legítima defesa. O que não pode é a gente tentar justificar matar alguém, tirar a vida de alguém, e o homicídio protege o bem jurídico vida, que é um bem jurídico muito mais importante do que a honra, com a justificação da legítima defesa da honra. Então, é claro, eu posso me defender de uma injúria, de, enfim, de um xingamento, pela legítima defesa, devolvendo esse xingamento, enfim, atuando de alguma forma para me proteger. O que eu não posso é, a fim de proteger a minha honra, tirar a vida de outra pessoa. Essa é a questão. A gente está falando de bens jurídicos, dentro do direito penal, muito diferentes e com valores muito diferentes para a sociedade. Concordo com a senhora. Nesse caso, do grupo das mulheres, da vulnerabilidade, o STF tem entendido pela inconstitucionalidade da tese. É, mas doutora, assim, eu acho que é o seguinte, a vida é a vida, e a vida é a vida da mulher, a vida é a vida do homem, da criança, da menina e do menino, a vida é uma vida. E a vida não tem, uma vale mais, outra vale menos. Se a emoção não justifica tirar a vida da mulher, e concordo contigo, e a lei diz que não justifica, tanto que só atenua, mas não tira a pena, também eu acredito que não deveria, então, aplicar-se isso no sentido contrário. Porque a minha vida não vale menos que outra, e outra não vale menos que a minha, e assim vai. Mas isso é uma discussão jurídica técnica chata, 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 que só nós dois estamos gostando de falar. Muito obrigado, doutora, pela participação. Um prazer, uma honra enorme ter a senhora aqui, participando aqui do Tarouba Notícias. Sempre que puder, por gentileza, nos atenda, que vai ser um prazer. Obrigado. Obrigada, Diogo. Ok, até mais, doutora. Obrigada, Diogo. Obrigado.